Lin, você tem informações sobre os Estados Unidos? Exatamente, é comunicado do presidente Joe Biden agora há pouco, falávamos dele também agora há pouco e é curioso porque esse já seria o momento de a gente estar ouvindo e lendo e sabendo do que o Joe Biden estaria discutindo com o chefe do governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No entanto, nesse comunicado fica claro que o Biden não falou ainda com o Netanyahu. Ele diz a pena que está para ser vista ainda como será a resposta de Israel em relação ao Irã nesse momento e também diz que aparentemente o ataque iraniano não teve o efeito desejado por Teherã, ou seja, não teria funcionado, teria sido repelido, diz Joe Biden nessa declaração. Ou seja, fato é que o presidente dos Estados Unidos ainda não conversou com o primeiro-ministro de Israel nesse momento tão delicado. Isso chama ainda mais atenção se um pouquinho antes da divulgação dessas declarações de Biden surgiu também um comunicado oficial do governo britânico. E o Reino Unido, através do seu primeiro-ministro Keir Starmer, que chegou ao poder há pouquíssimo tempo, o Keir Starmer já conversou com o Benjamin Netanyahu, reiterou o apoio total e absoluto do Reino Unido a Israel em sua defesa. Lembrando que Keir Starmer também é um desses líderes ocidentais que não demonstrou ainda a solidariedade que poderia ser esperada para com o governo do Líbano, a população libanesa. Lembrando que nessas semanas de ataques contra, que Israel diz ser contra alvos do Hezbollah no Líbano, mas que atinge também a infraestrutura civil, mais de mil pessoas morreram e há mais de um milhão de deslocados internos do Líbano. Isso representa praticamente 20% da população libanesa sofrendo. Fato é que Joe Biden não conversou com o Netanyahu até agora e isso apenas reforça aquela ideia que já foi mencionada aqui no jornal um pouco antes, da fragilidade e da fraqueza da figura do presidente da maior potência econômica e também militar do mundo nesse momento.